Agora chegou aqui, pessoal, o Pauleira Show Chegando, vindo diretamente de San Pablo, Guarulhos Chegamos aonde? Argentina Vem comigo Buenos Aires Terra da Fuga E o Pauleira Show aqui nas noites de Buenos Aires, olha aí Não é isso, o Pauleira Show em Buenos Aires, pessoal, olha Legal aqui, viu? Curti muito Ainda não entendi a cidade, né, que eu cheguei agora Parece, sei lá, Europa Não sei, cara, é diferente Vamos ver amanhã Olha ali, pessoal, Buenos Aires à noite Cara, irado aqui, eu não conhecia, gostei demais Muito, muito maneiro Olha aqui, pessoal Cara, tanto restaurante que tem aqui Impressionante Tô na região de Palermo, né? Aqui na Plaza Serrano Olha aí Olha aí, pessoal, mais tranquilo que no Brasa, viu? Até agora eu não vi nada Olha aí Bem maneiro Pessoal tomando um vinho aí, na boa Olha aí Maneiro aqui E aqui já de manhã, ó Já peguei o Uber E vamos lá na 5 de maio Plaza de Maio Depois da Casa Rosada Mostrar um pouco aqui do rosto do Pauleira, né? Hoje tem jogo aqui, né? Boca e River Eu vim com a camisa do Tigre aqui, ó Não sei pra quem eu vou torcer Sou fã do futebol brasileiro, né, velho? Assim, apesar que piorou demais Mas do futebol argentino eu gosto da raça América do Sul geralmente é muita raça, né? O Brasil é um pouco menos de raça Mais técnica, né? Mas eu gosto aqui do jogo pegado Então vamos aqui Plaza de Maio Eu tinha falado 5 de maio, velho Porque eu tava pensando que era A festa do México lá O aniversário do Negão também 5 de maio Então vamos Eu tô aqui na Casa Rosada Plaza de Maio Lindo aqui, mano Plaza de Maio Bandeirão da Argentina Casa Rosada Cara, que linda essa cidade, viu? Mistura Europa Bem diferente Europa com a América do Sul Já vi a cidade do River E já tô vendo o Copa também aqui Pois é, filmando com o sol aqui na frente, né? Então a Casa Rosada Talvez não vai sair rosada aí no vídeo, né? Parece que eu tô na Europa, mano Que é esse Olha aí, pessoal Esse mesinho aqui de fora Parece que é um Paris, hein? Copa de Paris, mano Olha aqui, pessoal Café É russo aqui, ó Bonito aqui, ó Uma russa que veio pra cá E abriu um café Olha aí Uma feirinha aqui, pessoal Subte laranja Feira Tango, Messi Umas paradinhas legais aí Dizem que os preços foram lá pra cima Agora eu achei parecido com o Napoli na Itália Só que a Clarice gosta mais do Maradona Sim oder o programa? N Japan Contra você gordura? Eu acho que é uma fr поддерж, né? A fita de comprimento E Zus e de Gal advocacy Ed all the way É lanciante Mas como é o maradona C ändolly Feira Com o barilhão? Barcelona O que é isso, hein mano? E aqui dentro do mercado já, pessoal, olha aí Olha a comidona aí, ó Olha os preços, 3 mil Mil... mil pesos é um dólar Chouriço, bife Olha aqui, ó pessoal, parece uma estação de trem Então pessoal, o mercado aqui, olha os preços aí pra você ter uma ideia 4 dólares e 90 centavos 16 doletas Galera comendo aí, ó Churrasco Maneiro aqui Aqui, ó, pauleira na cerveja, ó Vai comer a carne, mano Bom apetite Olha, pessoal, prato aí de bife, cerveja e batata 50 dólares americano É tão barato que uma porfala não, viu? Ou é? Eu que não tô por fora Tem da rojeta aí também Bifão aí A pauleira ficou só na batata, velho, foda E a cerveja Olha, pessoal, tem até as tortilhas aqui da Espanha, ó Olha o tamanho ali, ó Olha o tamanho ali, ó Galera, só no rango E olha aí É o Choripá, meu irmão Choripá com música brasileira aí, mano Vamos lá, como é que está? Olá, como é que está? E aqui, pessoal, é a Feira Santelmo de Antiguidades Tem muita coisa aqui interessante, viu? Então, pra quem curte, ó Vale a pena Tchau, tchau Tchau, tchau